Eu acho que a sustentabilidade, a gente precisa falar assim dela todo dia e é uma palavra que já está batida, mas que ninguém sabe o que é, na verdade, né? Que a gente está vivendo num momento de transição, de transição do mercado, do sistema que a gente vive e do planeta. Porque só falando sobre isso que nós vamos descobrir uma saída, porque realmente a gente está, eu acho que, no ponto máximo, assim, de que precisamos fazer alguma coisa. Sustentabilidade é buscar um meio ou uma maneira de causar menos impacto ambiental, seja no seu dia a dia, seja de uma maneira macro, de uma maneira micro ou de um ser individual no planeta. Então, o que eu faço que vai causar menos impacto ambiental e que, de certa forma, ele se sustente, né? É bem isso, a palavra sustentabilidade vem da palavra sustentar. Então, ela tem que ser autossuficiente e isso a gente tem que buscar no nosso dia a dia. Então, é importantíssimo que a gente fale sobre a sustentabilidade, porque, às vezes, o mínimo que você faça pode, realmente, fazer uma grande diferença no futuro. O exemplo da sustentabilidade no dia a dia é saber de onde vem o alimento que você está comendo. Qual o processo que ele passou para que esse alimento ou aquilo que você está consumindo esteja na sua mão? Ele está sendo... Qual o impacto ambiental que esse produto causa no planeta? Reciclar o seu lixo, o seu resíduo, né? Do descartável, do orgânico. Por exemplo, antigamente, quando chovia, está chovendo, ótimo. Hoje em dia, quando chove, eu falo, nossa, quanta água que nós estamos perdendo, que podia ser reutilizada numa empresa, que podia ser reutilizada mesmo dentro da minha casa, né? Por quê? Porque a gente está sem água, então a gente precisa tomar uma atitude. A gente vai esperar o quê? Então, nós, como cidadão, como seres humanos, a partir de hoje, de agora, de já, a gente tem que começar a fazer esse questionamento. Então, isso é ser sustentável. Como contribuir? Vamos fazer uma ação social, vamos chamar os amigos, vamos mesmo a sua família num domingo, ninguém está fazendo nada. Vamos lá, vamos tentar pegar umas mangas e distribuir para os vizinhos. Acerola, tem tanto assim, pede acerola na cidade, pitanga, que às vezes está no quintal de casa e às vezes o pé de pitanga está lá, dá um monte de pitanga e a pessoa às vezes não pega a pitanga do pé para fazer um suco e vai lá e compra um suco de caixinha. O sustentável, ele é diversificado e ele abrange o social. Então, assim, não tem como você, como ser humano no planeta, viver a sua vida individual. Eu moro nessa casa e aqui eu vivo. E, então, isso não existe. Você tem que saber que você mora nessa casa, que você mora num bairro, que você mora numa cidade. Então, o sustentável, ele é social. A gente precisa, sim, tomar uma atitude. A gente precisa, sim, reutilizar a água da chuva. A gente precisa, sim, reciclar o lixo, o resíduo. Porque o lixo não é mais lixo. Hoje em dia, nós temos os resíduos reciclados e os resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos vão para a terra, que pode ser até virar adubo um dia. Não é resto de comida, é resto de casca, de fruta. Isso, sim, pode virar adubo. O resto de comida vai para o aterro. Mas e o que é reciclado? A gente pode reutilizar isso de várias maneiras. Falso. Tem muitas empresas que fazem o processo reverso, que é você produz aqui, daí ele vai para o mercado e depois ele volta e ele reutiliza nessa indústria. Então, isso é muito legal. Por exemplo, caixinhas, caixinha de leite, por exemplo. Aquele material, ele é reciclado. Então, você joga ele no reciclado, aí ele vai para uma outra indústria que faz uma chapa daquilo que pode ser o seu telhado. Que pode ser a mesa da sua casa, que pode ser o portão da sua casa, né? Então, assim, a gente precisa, sim, falar sobre sustentabilidade, porque a gente precisa clarear mais o que é isso, como podemos fazer isso no dia a dia e qual o impacto que isso vai causar no planeta no futuro, né? Para os nossos filhos e para a nossa sociedade. Legenda por Sônia Ruberti